Tevei o que causou Depois que ela te deixou Seu olhar se transformou Em teu corpo penetrou O seu trávio se engordeu Para amar e pra ferir Ela gosta do prazer E as homens seduzir Veja o patal Veja o patal Veja o patal O seu mar não tem igual O seu mar não tem igual O seu mar não tem igual